Tá precisando de coins pra montar o seu time pro FUT Champions? Compre coins na FIFA Coins Buy É só selecionar a plataforma que deseja Eu vou selecionar aqui 70k Que está no valor de 21 reais Depois é só clicar no checkout Vai ter o meu cupom de desconto Que é BRIT em maiúsculo Depois tem os métodos de pagamento Banco, Paypal e cartão de crédito Comprando você ajuda o canal Fala gurizada, voltando aqui com mais um vídeo E desta vez trazendo pra vocês O grande resumo Aqui do nosso modo carreira Com o Milan Bom, então gurizada Eu vou começar a fazer assim Agora, quando eu for fazer Trazer modo carreira aqui pro nosso canal Eu até tô pensando em uma série Fazer uma série assim Resumindo as temporadas que eu joguei No modo carreira Então eu vou dar um fim nesse modo carreira Com o Milan Hoje ele mostrando tudo o que aconteceu Nessa segunda temporada aí com o Milan E eu acho que vocês vão curtir essa ideia Eu vou tentar editar esse vídeo Deixar bem interessante pra vocês Como vocês podem ver aí na tabela A gente ficou aí em décimo segundo No campeonato italiano Nessa segunda temporada Por quê? Porque como eu havia falado pra vocês Ele vai focar na Champions League Então eu simulei todos os jogos Do campeonato italiano Aí a Supercopa que a gente foi campeão Foi isso logo no início Do nosso modo carreira Segunda temporada O jogo contra o Napoli A gente venceu por 2x0 E eu vou mostrar pra vocês Como ficou o nosso elenco final E depois mostrar pra vocês Os jogos da Champions League Bom, a gente ficou com esse time massa Até o Donnarumma 88 E evoluiu pra caramba Com 95 de reflexos aí Foi peça-chave aí Na Champions League E o Donnarumma Temos também aqui o Romagnoli Ficou com 84 de Chigro O Sanches que foi sensacional também O Vertogen que eu acabei contratando E graças às dicas de vocês O Felipe Luiz também Graças às dicas de vocês aí Inscritos do canal E aqui o Williams também Sensacional 85 de overall E lá na frente O Lacazette Que ficou com 88 de overall Eu também trouxe aqui O Ride pro banco Na realidade ele ia ser titular Só que depois Eu acabei trazendo o Vertogen Que assumiu a titularidade O Cipriane Ele evoluiu aí Mais 2 de overall Só que ele não foi Não acabou sendo Titular no nosso time E A gente montou um time Não é um timaço Mas foi um time Bom, gurizada E Na fase de grupos A gente caiu contra o Chelsea E contra Os de Sevilha E Eu acho que também O Basel E aí Vocês estão vendo Esse jogo aí Foi o jogo contra o Chelsea Que a gente invadiu O Stanford Breed E o Renato Sanches Até cavou a bandeirinha Naquela parte Vocês sabem Foi engraçado Isso quando eu fiz o gol Eu fiquei rindo disso Mas foi um golaço Uma pancada do Sanches aí De canhota Fazendo O 1 a 0 Em pleno Stanford Breed Grosado O Renato Sanches Sensacional Esse cara não Joga demais Não tem explicação isso E a gente venceu Esse jogo por 1 a 0 Só que Depois em casa A gente jogou Contra o Chelsea E acabou Fazendo Eu fiz esse gol contra Ridículo Que o Sanches Entrou pra dentro do gol E Não tem explicação O que aconteceu Ali naquele lance Mas logo depois Teve esse pênalti aí Que o juiz Marcou A favor da gente Aos 77 minutos E Eu coloquei Obviamente O nosso Estrela do time Lacazette Dei uma paradinha Bati Meio ali Quase que no meio Do gol E empatamos aí O jogo Em cima Do Courtois Fazendo aí 1 a 1 A gente ficou Acho que em primeiro lugar Eu não me lembro Perdi a captura Da tela Da fase de grupos Da Champions League Mas eu acho que a gente Ficou em primeiro lugar Passando junto com o Sevilla Eu acho que o Chelsea Acabou ficando de fora E aos 83 minutos Aí em casa A gente Vira o jogo Com o Niang Nessa boa jogada ali Que foi construída Ali na lateral E o Niang Pulou ali Na bandeirinha Igual Aquela hora O Sanches ali E acabou Fazendo 2 a 1 A gente conseguiu Mais uma vitória Eu coloquei Os jogos mais importantes Dessa fase de grupos Da Champions League O Niang Que eu falei pra vocês Que eu não ia vender ele Porque ele estava jogando Demais Ele é muito rápido É muito bom Tem bastante fôlego físico É bom dele também E aí agora Vocês já estão vendo O joguinho Contra o Sevilla O Sevilla Que tem um bom time E a gente acabou Abrindo o placar E aos 45 minutos Com o Bonaventura E isso foi na casa Do Sevilla também Sevilha que é treinado Atualmente hoje Pelo São Paulo Ele é um dos grandes técnicos Quem sabe do mundo E conseguimos abrir O placar 1 a 0 Com o Bonaventura O Bonaventura também Que foi peça chave Nesse nosso time Titular Fácil no nosso time Agora Essa jogada Do Bonaventura Foi sensacional Daí tocou pro Inac O goleiro Spalmeu A bola sobrou Pro Bonaventura E a gente fez aí 2 a 0 Os 84 minutos O Sevilla Já tava indo pra cima Pra tentar pelo menos O empate Que eles precisavam Ali Nessa fase de grupo Que era Mano A gente caiu com Chelsea Sevilha E o Basel Então tipo Não foi um grupo Tão simples assim E foi dois gols Aí Do Bonaventura Aí nos 90 minutos O Sevilla Colocou todo mundo No ataque Pra tentar O tudo ou nada E nesse contra-ataque Aí O Bonaventura Puxou E só tocou Pra ele O artilheiro Do nosso time Lacazette E bateu No Do jeito que ele gosta Tá ligado De chapa Fazendo aí O 3 a 0 Liquidando Mano Liquidando aí O Sevilla Que tem um bom time Se eu não me engano Eu acho que o Sevilla Passou mano O Sevilla Passou Em segundo lugar E foi E foi avançando Eu não me lembro agora Direito Mas olha só mano Que batida O Lacazette Fazendo 3 a 0 Aí pra gente Na Champions League E depois Nas Oitavas de finais E aí a gente Encontrou O Borussia Dortmund Um gigante aí Da Alemanha Depois temos vários Outros confrontos ali Bem interessantes Real Madrid pegou Juventus Bayern e Atlético Inter e Sporting Barcelona e PSG Enfim A gente jogou O primeiro jogo E foi 1 a 1 Contra o Borussia Dortmund Olha só Essa foi a jogada Do nosso gol aqui O Lacazette Mano Esse time ficou muito fácil De tocar bola A gente tava conseguindo Tocar muito bem Velha bola Com esse time Lembrando que eu Também contratei O Keita Esse que é Volante Que tava no Leipzig Da Alemanha Mano Ele chegou muito bem No nosso time Trouxe ele pro lugar Do Inuzovic Que já tinha 29 anos Graças a dicas De vocês aí também Que vocês falaram Pra me vender O Inuzovic Que tinha 29 anos Já E a gente abriu aí O placar Com o Keita Bateu No canto do gol Fazendo O 1 a 0 Então Aquele primeiro jogo Que foi 1 a 1 Felizmente Eu perdi O clipe Do jogo Então Esse é o agregado Já tá 1 a 0 Ali pra gente E agora O Sanches Fazendo o segundo gol Em casa A gente Despachando Borussia Dortmund Gigante da Alemanha A gente só enfrentou Pedreira Nessa Champions League O Sanches Mano Como vocês tão vendo O Sanches O cara decide tudo O cara decidiu Vários jogos Felipe Luiz Também chegou Apesar do Felipe Luiz Ter perdido o overall Bastante o overall Por causa da idade Mas ele tava jogando Bem também Na lateral esquerda Tava segurando ali Esse time Marcava muito bem Nessa formação Nessa 4-2-3-1 E no agregado Aí já tava 3-1 pra gente Que Garantimos aí A classificação aí Rumo às quartas De finais Da Champions League Grosado Aí nas quartas De finais Outro gigante A gente enfrenta Era o Bayern de Munique Depois Ali teve Sevilha Né E City Nas outras chaves Ali Barcelona Leverkusen Juventus e Sporting Grandes jogos aí E aí Grosado Quem será que vai passar Aí nessas quartas Bom Vamos ver né Como foi né O nosso jogo Contra o Bayern De Munique Que foi Mano Só jogaço Grosado Só teve Jogaço Nessa Champions League Mano Vocês não tem noção Grosado Aí Esse foi o primeiro jogo A gente jogou O primeiro jogo Em casa Eu iniciei Marcando Muito ali na frente Marcando com muita pressão Pra gente né Roubar a bola E não deixar o Bayern jogar Porque o Bayern gosta De tocar bastante A bola né Grosado Aí o Lacazette Roubou sua bola Tocou O Keitar Bonaventura Deu aquela puxadinha Com o LT Toquei E o Keitar Apareceu abrindo Fazendo 1x0 Mano Esse time tava deitando Quando a fase é boa Tudo dá certo Grosado Tudo dá certo E o Keitar Aparecendo de novo Na área Nossa Olha Olha a puxadinha Do Bonaventura E o toque de primeira Pro Keitar Mano Esse time tava jogando Fácil Fácil demais 1x0 Porque Com o Keitar E Ah lembrando Que teve um jogo Que o primeiro jogo Contra o O Bayern Foi 0x0 Então Esse foi Só Só mostrei Esse jogo aí Que foi esses gols aí E depois A semifinal A gente teve um jogo Contra a Juventus Aí era um clássico Contra a Juventus Grosado aqui Também O primeiro jogo Foi 0x0 Então Não tem aqui Os lances de nada Não teve gols E O outro lado ali Era o Barça Contra o Sevilha O Sevilha Que tava na nossa chave Na fase de grupos E 3x0 Pro Barça Então Praticamente O Barça Tava com o pé Na final E a gente Precisava vencer A Juventus Fora De casa Enfrentar A Juventus No seu estádio Lotado Vocês estão vendo O mosaico Que a torcida A Juventus Fez Enfrentar A Juventus Foi muito foda Porque Rivalidade Em peso Duas camisas Gigantes Da Itália E o Niang Puxou Essa jogada Ali Olha só Eu não me lembro Agora como é que foi Esse lance Ah tá A gente Roubou a bola Mano Esse passarinho Ficou gritando Na rua Lacazete Bateu A bola Sobrou Bateu Nos dois Zagueiros E a gente Abriu o placar 1x0 Milan Aos 3 minutos De jogo E a Juventus Tinha que vir Pra cima Abrindo o placar Logo no início Do jogo A Juventus Tinha que vir Pra cima Porque o empate Dava a gente Então eles precisavam De dois gols E aí foi que A máquina No lendário Ela Vem pra cima Pra tentar o empate E A Juventus Veio pra cima E olha o que Acabou acontecendo Grande toque Ali do Bonaventura Pro Keita Aí a bola Sobrou aqui Espirradinha O Niang Deu um carrinho O Keita Veio E o carrinho Do Rugani Na penalidade Máxima Pra gente A chance De matar o jogo De fazer 2x0 Em pleno Estádio Da Juventus Juiz Não sei se foi Muito pênalti Esse lance Mas eu fui lá de novo Com o Lacazette Dei a paradinha E bati Ali O mesmo pênalti Quanto o Chelsea E a gente fez aí 2x0 Com 32 minutos De jogo O Lacazette De novo Foi ali na bandeirinha Batemos aí Quase no meio Do gol Então a gente Estava Com o pé na final Classificado Na final já E depois Teve Antes da grande final Com o Barcelona Na Champions League A gente teve Esse jogo Que era A final da Copa Da Itália Que era também Contra Juventus E esse foi Mais um bom jogo Contra Juventus Que virou A nossa Fregueza Desde a temporada Passada A gente chegou Para mostrar Quem é que manda Realmente na Itália E aí Esse lance Que o Keita Olha só Quando tudo Dá certo Olha Vem até golzinho Cagado A gente Filtou ali De carrinho A bola sobrou No meio Da área Para o Lacazette Fazer aí 1x0 Olha só Como a bola Sobrou ali Para a gente A gente acabou Abrindo 1x0 Com o Lacazette Sempre ele Sempre ele No centro Do gol 1x0 Aí depois Teve A Juventus Teve Atacando Aí aos 87 minutos O Quadrada Fiz essa jogada Aí E eu acabei Não conseguindo Não era Para ter deixado Eles cruzar Ali naquele momento Ali E o Kedira Chegou Cabeceando E empatando O jogo Aí aos 88 minutos Então A gente tinha Que ir para cima Senão ia ter Prorrogação Então Gol de cabeça Do Kedira Fiquei até pensando Será que a gente Vai perder Vai perder O título Da Copa da Itália Porque querendo ou não Copa da Itália É importante A gente já tinha largado O campeonato italiano Para focar nas outras competições Então Pelo menos A Copa da Itália Champions League A gente tinha que ganhar E olha o que aconteceu A gente foi para cima Young Young não Inaki Williams Mano Inaki Williams É sensacional A gente sabe Aos 90 minutos Inaki Williams Bateu E fez O 2x1 Ele que tem Bastante físico Um bom chute Também Velocidade Intensa Mano Sensacional E a Juventus Deu ajudadinha Porque eles erraram Ali o passe A saída de bola E a bola Sobrou para a gente Aí é caixa Não pode errar Sem chance Para o Buffon Fazendo O 2x1 Então fomos campeões Da Copa Itália E agora Restou Grande final Da Champions League É o que restava Para a gente Mano Milan E Barcelona A final Da Champions League Barcelona De Neymar De Messi Como vocês estão Vendo aí Eu resolvi deixar O Barça Jogar com seu Uniforme Tradicional E decidi jogar De branco E tinha alguns Jogadores meus Que estavam cansados Eu não me liguei Nisso Eu não me liguei Porque eu joguei A final da Copa Da Itália Então tinha alguns Jogadores cansados Eu não podia Botar as reservas Na final da Champions League Então Eu fui para cima Com o nosso time Com alguns jogadores Ali Que estavam Completamente Cansados Gurizada Mas era O nosso jogo O jogo Da temporada O jogo Do ano O jogo Da promessa Que eu fiz De que a gente Tinha que Trazer uma Champions League De volta para o Milan Que estava Anos Sem conquistar Um título internacional Havia conquistado Só O campeonato Italiano Na temporada 2010 2011 E depois Ficou aí Tempo sem Ganhar títulos Aí está A orelhuda Já né E os times Entrando Em campo Mano A gente só Enfrentou Pedreira Gurizada Até chegar ali O Barça Teve até um caminho Mais fácil Pegou o Bezic Do Sevilla Enfim Teve um caminho Muito mais fácil Do que o nosso E olha aí Fique de olho Neymar Atacante 26 anos E mano Esse jogo Também foi tenso Gurizada Foi tenso Tenso Porque o Barça Cruzou Teve uma Essa jogada Ali Um chute Do André Gomes O Donnarumma Fez essa Defesaça Uma defesa Que mano Se o Barça Tivesse abrido O placar Ali Com certeza Teria mudado Aí O jogo Poderia ter Ficado com mais medo Mas eu estava Tranquilo Estava marcando Bem O nosso time Estava tocando Muito bem A bola E olha só Esse lance Lacazette Ali Sua bola Sobrou Bona aventura Mano Esse time Estava demais Sensacional Esse time Foi o primeiro Modo carreira Que eu Não fiz Modo carreira E então Nesse 17 É a primeira Champions Que eu Estava Conquistando Abrindo O placar Com 1x0 Com o Lacazette Olha só Que jogada 1x0 E o Piqui Ali Deu carrinho Mas não adiantou 1x0 Para a gente Em cima Do Barcelona De Neymar De Messi Mano Só É só o melhor Time do mundo Né Gurizada E a gente Acabou enfrentando Eles aí Eu não queria Enfrentar o Barça Né Mas Já que caiu Não adianta Tem que ir para cima Tem que ir para cima E olha só Lacazette Para o Bonaventura Bonaventura Deu aquela puxadinha Com o LT Que é sensacional Sua jogadinha Bugada No FIFA 17 E olha só Quem é que apareceu Para fazer O 2x0 Em cima Do Barça 2x0 Em cima Do Barça Eu nem estava Conseguindo acreditar Que a gente Ia bater o Barcelona Assim tão fácil 2x0 Mano Wembley Final em Wembley Eu acho que era O Wembley Né Esse estádio E O Milan Fazendo história Conquistando A oitava Né Oitava Champions Se a gente Se a gente Conquistasse Né Essa Champions Liga E esse Eu acho A oitava Champions Né Do Milan E olha só Aos 64 minutos O Barça Já tinha Colocado Gente Para o ataque Indo para cima E a gente Achou Mais uma bola E fazendo 3x0 3x0 Em cima Do poderoso Barcelona Renato Sanchez Renato Lanchas Ia ser Sensacional Esse cara Tem que Estar em qualquer Time do seu Maldo Carreira Qualquer time Olha só Que pancada Quantos gols Vocês já viram Aqui nesse nosso Maldo Carreira Só nesse episódio Só nesse resumo Do Renato Sanchez Teve gol contra o Chelsea Contra todo mundo O cara é destroyer É um legend É um legend Esse Renato Sanchez Tem só 79 de overall Mas ele evolui bastante E aí o Barça Estava tentando Atacar né Aos últimos minutos Ali Não tinha chance Para mais nada 3x0 O Niang Nem estava acreditando O Messi Também não estava Acreditando ali Jogadores do Barcelona Abalados aí Com o resultado 3x0 3x0 Para o Milan Né Grosado Então Sérgio Busquets Ali ajoelhado O time comemorando Foi aquilo Que eu falei Para vocês Desde o primeiro Episódio Do nosso Maldo Carreira Com o Milan O que a gente Ia fazer A gente Ia tentar Trazer Um título Muito importante Que é a Champions League Que o Milan Não conseguia Conquistar Há bastante tempo E também O campeonato italiano O Milan Não conquistava Desde a temporada 2010-2011 Isso a gente conseguiu Na primeira temporada Então por isso Que a gente Decidiu Focar Esse ano Essa temporada Essa segunda temporada Na Champions League Né Grosado Então tá aí a taça Tá aí a orelhuda O Vertogen Que foi o nosso capitão Jogou demais E então Eu deixei ele de capitão Acho que ele tem Todo esse direito De levantar a taça Né Grosado Não só ele Como todo Né Todo o nosso elenco Ali o Renato Sanchez Jogou muito Felipe Luiz Mano Todo mundo jogou bem Um elenco Fechadinho Donnarumma Fechou demais No gol 88 de overall Pro garoto De apenas 18 anos Então tá aí de novo O Vertogen Levantando a taça Eu espero Que vocês tenham gostado Desse formato De vídeo Infelizmente São um cara Que eu não gosto Muito de O modo carreira Em vários episódios Então olha só A gente Depois que foi campeão Aí Da Champions Finalizou a temporada Ficamos aí Com 67 milhões Né De Milhões Pra poder gastar Enfim Se eu quisesse dar procedimento A esse modo carreira Enfim Gurizada Esse é o último episódio Do nosso modo carreira Eu espero que vocês tenham gostado Mas Não vai parar O modo carreira Aqui no nosso canal Eu tô com uma ideia De uma série Aqui pro nosso canal Só que ela vai ser Basicamente Assim Ela não vai funcionar Com vários episódios Eu vou tentar trazer Resumos das carreiras Então Gurizada Então quando Ter esse episódio Da nossa nova série Eu vou explicar Basicamente pra vocês Como é que vai funcionar Gurizada Então é isso Gurizada Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Do nosso modo carreira Com o Milan Desse resumo Eu acho que não vai ficar Muito longo Vai ser acho que uns 22, 23 minutos Então deixa aquele like Pra ajudar aqui No nosso canal Eu cumpri a minha promessa Consegui aí Trazer o Milan De volta Aí a conquistar Grandes títulos Eu vou ficando por aqui Aquele abraço E é nóis Vem cá Bios 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 Vila! Vila! Vila!